Nós anunciamos aí o tema para esta manhã, e o tema para esta manhã... Alguém acompanhou? Alguém viu aí? Ninguém? Na mensagem que foi passada? Esqueceram? Quem está acompanhando pela tela sabe, né? Porque tem que ver lá, está tudo lá. Quer dizer, irmãos, nesse momento, desde domingo passado, nós resolvemos falar de um ponto de vista assim mais psicológico para a nossa igreja. A gente fala às vezes do ponto de vista assim muito doutrinário, isso é importante, porque a doutrina nos mostra o que é certo e o que é errado e o caminho que devemos andar. Só que nós precisamos também do bálsamo, e nós estamos em tempo de crise, e a nossa proposta foi falar sobre a salvação de Deus em tempo de crise, como Deus nos guia, Ele nos conduz em tempo de crise. E nós queremos apresentar aqui as quatro caras da crise, como a crise nos afeta, pelo menos em quatro aspectos, e ninguém foge dessas realidades. Foi a experiência do povo de Deus no passado, está sendo a nossa experiência agora, e talvez isso progrida até que Cristo volte, porque a angústia só tende a aumentar. O conflito, a crise só tende a aumentar. Então, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 107. Se vocês lerem aí o título que está nesse Salmo, que é a abertura do livro quinto, o livro de Salmos é dividido em quinto, cinco livros, não sei quantos já tentaram para isso, né? E aqui é a abertura do livro quinto. E se vocês derem uma repaginada em todo o livro, vocês vão perceber que o livro de Salmos é dividido em cinco, cinco livros. É um inário dividido em cinco partes. Cada inário tem a sua introdução, e geralmente a introdução se parece com a conclusão. Se vocês pegarem aí o último versículo do Salmo 106, veja como é que termina. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Se vocês perceberem o final de todos os livros, no livro de Salmo, dessas cinco divisões, vai terminar da mesma forma, desse mesmo jeitinho aqui. E agora veja como é que começa o Salmo 107. Outra coisa, Salmo não tem capítulo. Às vezes a gente diz, ah, vamos abrir o Salmo capítulo. Salmo não tem capítulo. O Salmo é um inário. Assim como você não pode dizer, vamos abrir o inário no capítulo. Não se pode também dizer, aliás, não é que não se pode, é que não se deve dizer, ah, vamos abrir o Salmo capítulo 1, capítulo 2. Vamos abrir no Salmo 1, no Salmo 2. É a mesma coisa do irmão que às vezes diz assim, vamos abrir e cantar o hino de número. Não existe hino de número. Existe hino de ritmo, melodia e letra. Mas de número não existe. De cifra, de notas, aí tudo bem, existe. Mas vamos cantar o hino de número. Isso não existe hino de número. Tá bom? Diz-se. Vamos cantar o hino número. Entenderam? São coisinhas assim, detalhezinhos, que é bom a gente saber. Porque quando a gente vai ao Salmo 107, ah, vamos abrir no Salmo 107. E você já deve ter sua Bíblia aberta. E aí no título do Salmo, vocês podem ler. Deus salva de todas as tribulações. Amém. Deus salva de todas as tribulações. E essa é a abertura do quinto livro, aqui no livro dos Salmos. Do quinto livro. E eu posso entender que na sua Bíblia está escrito assim, livro quinto, não tem aí? Livro quinto? Deve ter aí, livro quinto. Porque o Salmo foi composto, tendo como pano de fundo, a Torá, os cinco livros de Moisés. Então, quando a pessoa que fez a composição do livro, foi organizar o livro, ele olhou para a completa revelação de Deus, na Torá, e ele teve a ideia de fazer a mesma coisa com os Salmos. Vamos fazer um inário ao Senhor, totalmente baseado na lei de Deus. Então, eles fizeram um inário, que é baseado o quê? Na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus da época, que ia de Gênesis até Deuteronômio. Interessante isso, né? E no Novo Testamento, nós temos o livro de Mateus. A mesma coisa. Mateus, quando vai estruturar o seu livro, ele estrutura também em cinco discursos, tendo como pano de fundo o quê? Os cinco livros, a lei de Deus, no Antigo Testamento, os cinco livros de Moisés. Isso é muito importante. Mas, irmãos, vamos então ao nosso Salmo. Nosso Salmo começa dizendo assim, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. O quê que nós temos aqui? Primeiramente, nós temos a Igreja de Deus reunida, nós temos o povo de Deus reunido, nós temos aqueles que Deus reúne, aqueles que Deus congrega, e como vocês estudaram na lição, o Espírito Santo, assim como Deus, não faz acepção de pessoas. E lá em Atos capítulo 10, quando Pedro foi testemunhar, logo em seguida ali, ele colocou muito bem que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um evangelho eterno a ser proclamado a todas as nações, raças, tribos e línguas. Então, Deus trabalha assim. Agora, esse povo que Deus chama, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada. E na nossa caminhada, na nossa jornada, nós enfrentamos desafios. Nós passamos por momentos difíceis, nós temos crises diante de nós. e as crises sempre existiram. A primeira crise que nós temos aqui, aparece logo no versículo 4. Então, essas crises, esses problemas, esses desafios, vão nos ensinar três coisas. Primeira coisa, que os desastres da vida são uma realidade. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. Quantas pessoas gostariam de estar livres de problemas, de crises, de enfermidades, de doenças, e disso e daquilo, e mais. Os desastres da vida são uma realidade. O Salmo vai nos ensinar isso. Segunda coisa, que nós vamos aprender neste Salmo, é que Deus é fiel, apesar dos problemas da vida. Deus sempre vai continuar sendo fiel. Deus é fiel. Está certo? E a terceira coisa, é que Deus salva. Esse Deus fiel, é um Deus também salvador. e Ele age em prol do seu povo. Então, é isso que nós aprendemos aqui. Vocês vão perceber que este Salmo, ele é estruturado da mesma forma, só muda o problema. Então, vamos ao primeiro problema, no versículo 4. Diz assim, Andaram errantes pelo deserto, por caminhos ermos, ou ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Este é o primeiro problema. Aqui o texto fala de fome. Aqui o texto fala de uma pessoa que está zigue-zagueando de um lado para o outro, em busca de um teto, em busca de um lugar, em busca de água. Então, este primeiro problema aqui, fala de uma situação física, de uma realidade física. E, queridos irmãos, irmãos, essa pandemia tirou das pessoas emprego, essa pandemia tirou das pessoas o salário, houve redução de salário. Essa pandemia, queridos irmãos, deixou muitas pessoas aí, que estão dependendo de cestas básicas, que estão dependendo dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos, da assistência social. Muitas pessoas, ao anoitecer, não sabem o que vão comer no outro dia, ao amanhecer, não sabem o que vão jantar. Então, a Bíblia diz que, diante dessas realidades, desfalecia neles a alma. Eu não sei quantos de vocês já passaram fome. Eu já passei fome. Já passei muita fome. Muita necessidade. E, queridos irmãos, a gente, bem criança, eu e meu irmão Cassula, os que estávamos ali em casa, e no regaço da nossa mãe ali, mamãe, estou com fome. Mamãe, está com fome. E o pai, sem saber o que fazer. O pai, trabalhando fora, tentando lutar, mas ficava ali a mãe com os filhos pequenos. Vocês não sabem o que é isso, quem nunca passou, mas quem sabe o que é isso, é muito doloroso, é muito difícil. E o que nos restava, muitas vezes, irmãos, era fazer o impossível. Tivemos que fazer muitas coisas para ganhar o ganha-pão. Eu vendi de tudo. Vendi de tudo. Está certo? Bolo, geladinho, doce de leite, cestinho, que era feito de um, de um, de palha de tucum. Esse é o termo que se dá lá no norte. É um tipo de palmeira ali, que dá esse tipo de folha, e a gente faz trabalhos artesanais interessantes. Bem parecido com o que é produzido aqui também, na Bahia. Mas, irmãos, nós estávamos literalmente nas mãos de Deus, porque a coisa não era fácil. Então, aqui o texto diz que, diante dessas realidades físicas, desfalecia a alma, desfalecia a alma. E o que fazer numa hora dessa? O texto diz aqui, no versículo 6, o seguinte, Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Então, aqui é a resposta de Deus. Agora, vem a reação do homem. Qual é a reação do homem, quando Deus abençoa, e ouve o seu grito, o seu clamor? Rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois, descedentou a alma sequiosa, e fartou de bem a alma faminta. E aqui encerra a primeira crise. O que é que nós temos uma crise? Qual é a razão dessa crise? Pão, água. Um lugar para reclinar a cabeça. Essa é, ou não é a realidade de muitos, neste momento, nessa pandemia? É, meus irmãos. É. Nós já estamos passando por momentos, terríveis. Mas, veja, Deus é fiel, e Deus salva, quando as questões são físicas. Quando a necessidade é física. Está certo? Deus resolve esses problemas também. E eles, aqui, clamaram a Deus, e Deus respondeu. E a reação de quem é abençoado por Deus, no final, está no versículo, está no versículo 9, é render graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas. Esse texto aqui vai sempre se repetir. Então, Deus resolve os problemas físicos. Estamos em uma crise, marcada por tremendos problemas físicos. que afeta pão, que afeta a água, que afeta o reclinar da cabeça, que afeta o salário, que afeta a saúde física, situações físicas. O segundo problema, nós temos agora, a partir do versículo 10, diz assim, Os que se assentaram nas trevas, e nas sombras da morte, presos em aflição, e em ferros, por se terem rebelado, contra a palavra de Deus, e haverem desprezado, o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração, com trabalhos, com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Vejam, aqui nós temos o segundo problema. O segundo problema aqui, queridos irmãos, é o que a gente chama de problemas do sentimento, problema das emoções. Quando nós somos prisioneiros de nós mesmos, quando nós somos prisioneiros, das nossas doenças psicológicas, de sentimentos doentios, de emoções doentias, aqui diz, queridos irmãos, que essas pessoas estavam assentadas nas trevas, na sombra da morte, presos em aflição. Sabe, nós temos uma tendência de aumentar o problema, nós temos a tendência de sofrer, além do que deveríamos sofrer, por não sabermos trabalhar, a nossa confiança em Deus, por não sabermos trabalhar nossas emoções, por não sabermos trabalhar os nossos sentimentos. Queridos irmãos, às vezes nós nos tornamos, escravos do ódio, escravos do ressentimento, escravos da mágoa, e isso aí, faz da gente, um prisioneiro, a pessoa está vivendo há 10, 15, 20, 30 anos, depois que tudo aconteceu, mas ele vive como se o problema tivesse acontecido ontem, é escravo de dezenas de anos, porque os seus sentimentos, as suas emoções, o tornaram prisioneiro. Então, a Bíblia diz que essas pessoas não têm paz, não têm alegria, não têm contentamento, essas pessoas não têm satisfação na vida, essas pessoas são presas em aflição, em ferros. Sabem por quê? Porque a palavra manda perdoar e não perdoa, porque a palavra manda esquecer e não esquece, porque a palavra manda amar e não ama, porque a palavra manda olhar para cima e não olhar para cima. Então, a pessoa se rebela contra a palavra e vai contra a palavra de Deus, consequentemente, o sofrimento vem. Então, essas pessoas, chega um momento em que precisam de psicólogos, precisam de psiquiatras, precisam de remédio controlado, precisam de terapia, está certo? E hoje nós teremos, à tarde, até uma palestra, o JA hoje vai ser voltado para isso, para nos ensinar tecnicamente, como nos entender, nos compreender, e como redirecionar a nossa vida. Eu penso que será por aí. Então, queridos irmãos, nesse contexto aqui da Bíblia, a Bíblia diz no versículo 13, que então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. No primeiro problema, eles oraram, eles clamaram, aqui agora no segundo problema, eles também, eles oram, e eles buscam a libertação das suas tribulações. E o versículo 14 diz, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. queridos irmãos, vamos clamar, isso aqui é a história do povo de Deus, o povo de Israel no passado, eles passaram por isso, e quando eles clamaram na sua angústia, porque problemas sentimentais, emocionais, rancor, ódio, ressentimento, isso gera o quê irmãos? Isso gera angústia, a gente não tem paz, a gente não consegue dormir tranquilo. E aqui diz que eles clamaram, angustiados, e Deus lhes despedaçou as cadeias. Vamos orar a Deus, para que Deus despedaça aqueles irmãos, as amarras, que ainda nos prendem. Vamos orar. E como resultado, do milagre de Deus em nossa vida, o versículo 8, ele vai se repetir no versículo 15, o que está no versículo 8, é a mesma coisa do que está no versículo 15, rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Então nós temos aqui, a ação de Deus, porque Deus arrombou as portas de bronze, e quebrou as trancas de ferro. Amém. Então nós temos que entregar nossa vida, nossos problemas físicos, nossa fome, nossa sede, nossa falta de teto, nosso salário reduzido, temos que reeducar nossa vida financeira, vocês vão ver isso hoje à tarde, todas essas coisas, mas nós também irmãos, temos que reclamar ao Senhor, para que Ele abra as portas, para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos. Então o segundo problema aqui, foram os problemas, emocionais, sentimentais. Agora a terceira estrofe, começa aqui no versículo 17, diz assim, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Veja, a linguagem já mudou, o problema aqui é outro. Lá fala de pessoas, que eram prisioneiras de si mesmo, da sua mente, da sua cabeça, do seu coração. Mas aqui, o assunto aqui agora é transgressão, o assunto aqui agora é iniquidade. E isso vai diretamente, contra a lei de Deus. No primeiro caso, a palavra de Deus é citada, porque a pessoa sabe, o que deve fazer, e não sabe, não faz o que, uma autora chama de, inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Deus manda orar, então ore. Deus manda ler a Bíblia, então leia. Deus manda perdoar, então perdoa. E nós temos assim, irmãos, uma resistência, por conta do nosso ódio, do nosso rancor, do nosso ressentimento. Aqui, são iniquidades, propriamente ditas. O problema nesse versículo 17, são os problemas espirituais. problemas espirituais. E aqui diz o versículo 18, a sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Problemas espirituais, gera o que Ellen White chama de, problemas psicossomáticos. É a mente afetando, o corpo, por causa da espiritualidade, por causa da desconexão com Deus. Quando nós estamos desconectados de Deus, irmãos, tanto a nossa mente, quanto o nosso corpo, padece. Tanto a nossa mente, quanto o nosso corpo, padece. Então, o problema aqui é espiritual. E aqui a Bíblia diz, que então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Veja que o versículo se repete, mais uma vez. Perante os problemas físicos, perante os problemas emocionais, sentimentais, agora perante os problemas espirituais, a Bíblia diz que, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Por quê? Porque, quando nós estamos mergulhados, queridos irmãos, em coisas que desagradam ao Senhor, quando nós temos problemas espirituais, nós perdemos o gosto pela vida. Nós perdemos o gosto pela vida. Às vezes, a pessoa não sabe explicar o que está acontecendo consigo mesmo. Procura o terapeuta, procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Por que eu tenho tendência ao suicídio? Por que eu quero deixar de viver? Por que o mundo está ficando cada vez mais carrasco comigo? Queridos irmãos, naturalmente, por sermos servos de Deus, nós já temos um grande conflito contra o pecado, contra Satanás. Ele literalmente vem ao nosso encontro, para nos combater. E, queridos irmãos, a gente perde o gosto pela vida. Às vezes, o pensamento é de que é melhor morrer do que do que viver. Só que a promessa de Deus é de uma grande multidão que ninguém pode enumerar, que vai estar em pé, viva quando Cristo voltar. E eles, esses, dos últimos dias que eu acredito, sejamos nós, nós vamos vencer todos os problemas e todas as dificuldades. Não estou falando aqui de perfeição, porque não somos perfeitos, perfeitos só é Cristo. só Ele é absolutamente perfeito. Mas, queridos irmãos, passaremos fome, mas não morreremos de fome. Temos os nossos problemas psíquicos, emocionais, sentimentais, mas em nome de Jesus nós iremos vencer isso. Temos nossas dificuldades espirituais, mas uma coisa fácil, prossigo para o alvo. E aqui diz que a sua alma aborreceu comida e bebida e eles clamaram. Então, o versículo 20 diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Problemas espirituais, transgressão e iniquidade são problemas mortais, diz aqui. E a cura vem pelo que, irmãos? A cura vem pela, aqui no texto, a cura vem pela, pela palavra. A cura vem pela, palavra. É pela palavra que Deus nos sara, é pela palavra que Deus nos cura. E é por isso que nós temos que abrir a palavra todos os dias. Todos os dias. É um pão, é um remédio que não pode faltar. Se faltar, já era. Se faltar, já era. Essa semana minha mãe ficou um dia sem tomar um remédio de pressão. No outro dia ela já estava passando mal. Já estava passando mal. Estava na igreja da Mangueira, a irmã chegou lá, não tomou remédio de pressão. Foi levado às pressas de essa manhã para casa. Está certo? E nós queremos ficar um, dois, três, quatro, cinco dias sem o contato com a Bíblia, sem o contato com a palavra de Deus. Os nossos problemas espirituais, irmãos, eles são curados pela, pela palavra. Pela palavra. Palavra. Então, como é que termina aqui? A estrofe. Rendam graças ao Senhor. Repete-se mais uma vez aqui o cântico. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. E eu quero ler agora para vocês a última parte aqui. O último problema. O último problema está no versículo 23, que diz assim, Os que tomando navílios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele fez levantar a tormenta o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio destas angústias, novamente a frase aqui, desfalecia a alma. desfalecia a alma. E queridos irmãos, como é que termina aqui o texto? Então, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. E aí entra mais uma vez o clamor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Qual é o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é o problema que a gente chama de profissional. quando a perícia não dá conta, quando a medicina não dá conta, quando a ciência não dá conta, quando ninguém dá conta. O texto aqui fala de marinheiros. Marinheiro é marinheiro. Ninguém vai aventurar-se a atravessar um mar, um oceano, sem ter perícia. Ninguém vai aventurar-se a decolar em um avião sem ter perícia, sem ser um profissional. Mas há momentos, queridos irmãos, que, como diz aqui o texto, os profissionais perdem o tino. Não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Perdem a noção da coisa. Senhor, o que é que eu vou fazer? E agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que não se sabe o que fazer. Eu estava indo no meu carro. De repente, irmãos, os dois pneus. Pá! Pá! Os dois. Eu encostei. Era seis, tá seis e meia. Estava escurecendo. Ninguém parava. Mulher e dois filhos. Perguntaram, o que é que a gente vai fazer? Digo, esperar Deus mandar socorro. Ninguém parava. Ninguém fazia nada. Até que Deus mandou um cara lá, todo maluco. Malucão mesmo. Eu fiquei com medo dele. Está certo? Ele foi na direção do meu carro. Eu fui na direção do carro dele. Está certo? Bermuda, aqui, sem camisa, bigode, marca de cigarro aqui. Aconteceu o que aí, mano? Eu digo, rapaz, os dois pneus estouraram. Sai aí, te afasta. Eu me afastei. Ele abriu o porta-malas do meu carro, tirou tudo sem dar permissão, sem perguntar, sem nada. Pegou o estepe, que estava furado, pegou, tirou os pneus, botou no carro dele e foi embora, sem dizer nada. Fazer o que aí, irmão? Dez, quinze minutos depois, ele volta, com os pneus arrumados, colocou no lugar. E o ordinário aqui, que sou eu, só pensava em dinheiro. Quanto será que ele vai cobrar? Essa bondade está grande demais. Quanto será que ele vai cobrar? Só pensava no dinheiro. Digo, rapaz, se ele vai me meter a mão no meu, ele vai acabar comigo. E digo, amigo, quanto foi o teu trabalho aí? Nada não, mano. Cristão, é assim que faz. E foi e sumiu. Outra coisa, ainda me deu toda a orientação para eu evitar a Belém-Brasília toda esburacada. Me deu toda a orientação. Sumiu. Tu está indo para onde? Eu estou indo e não sei para onde. O interessante, irmão, isso aí foi no dia anterior. No outro dia à tarde, na, não sei se era Bandeirante ou Anhanguera, não me lembro ainda, mas aquelas berges lá. Eu já chegando ali próximo ao NASP, eu olhava para trás, eu olhava o carro dele. Ele está nos seguindo. Quando eu olhava, não tinha ninguém. Aí eu olhava de novo, digo, rapaz, esse cara, será que foi o anjo do Senhor que Deus mandou? Eu não sei até hoje o que de fato aconteceu. Sabe, irmão, a gente não sabe o que fazer. No Triângulo Mineiro, incrível, Triângulo Mineiro, a parte mais difícil ali, solitário, a mesma coisa, só que não foi pneu, foi bateria, mas inexperiente, estava oxidado, eu não sabia, mas não prestava a mesma bateria. Tinha que pegar no tranco, mas para pegar na ré, com o precipício de um lado e do outro, e ali está cheio de meandros, pai de misericórdia. Mesmo assim, o que é que vamos fazer? Vamos esperar em Deus, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. aí passa um carro. Uns dez minutos depois, por aí assim, o carro volta. Aconteceu aqui, o que aí, amigo? Ah, eu expliquei. Eu disse, vem cá, não foi você que acabou de passar aqui alguns minutos, faz um tempinho? Eu disse, foi. É que nosso coração não ficou em paz. Nós tivemos que voltar. Irmãos, Deus providencia ou não providencia? Deus providencia ou não providencia? Sabe, irmãos, nós às vezes queremos confiar na nossa habilidade, no nosso conhecimento, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa perícia, no nosso profissionalismo, e achamos que a coisa está sob controle. Só que há momentos que sai do nosso controle. Sai do nosso controle. O mesmo doutor Amir Rodô que você citou, que eu sou fã desse camarada, irmão Raimundo Minho Lobo, acho que também, que irmão Raimundo Lobo já está com três anos estudando essa meditação, toda vez eu vejo ele com essa meditação em mãos. E a gente se apega a uma meditação. Eu, pelo menos, tenho três e ela é uma delas, que eu sou fã mesmo, assim, dessas meditações. Uma é, aliás, de Alain White eu sou fã de todas, mas o que eu estou lendo de Alain White agora está louco, é um negócio de arrupiar os cabelos, olhando para o alto. Tem essa de Amir Rodô e tem uma de William Fraser, onde ele só fala do Espírito Santo. Todos os versos da Bíblia sobre o Espírito Santo nessa meditação. É um negócio espetacular. E, queridos amigos, o doutor Amir Rodô, pegando o pensamento aqui que eu estava comentando com vocês, eu perdi a linha do raciocínio quando eu fui falar de meditação. Minha última frase foi? Sim, mas antes? Vocês estão acompanhando bem de perto. Deus providencia. Eu estava falando isso aí, Deus providencia. Nós confiamos na nossa perícia, achamos que temos o controle de tudo, não é verdade? e Deus, Deus providencia. Deus providencia. E nessa bendita meditação, o doutor Amir Rodô ele coloca exatamente esse ponto, essa questão. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós estamos, sim, mas e agora? Sim, mas e agora? Irmãos, nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo. nós somos tentados a agir exatamente dessa forma. Aqui o texto diz que eles perderam todo o tino. Poxa, poxa, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe o que fazer. Ah, é depender. É depender mesmo. É entregar mesmo. É confiar mesmo. Você não sabe o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Então nós temos que aprender a confiar. Essa última estrofa, ela fala de limitações. nós temos nossas limitações. Por mais que se estude, por mais que se saiba, e agora veja, veja quanto tempo com todo o conhecimento científico, com todo o avanço na medicina, com tudo o que se tem, o mundo está o quê? Como disse o pastor Elias Brasil, o mundo está de joelho perante um pequeno vírus, um vírus invisível. O mundo está demonstrando, confessando, sua incapacidade, sua limitação, sua incompetência perante um pequeno vírus. Então, o povo de Deus tem que aprender o quê, irmãos? A depender, a confiar. Agora, quando nós perdemos todo o tino e quando nós não sabemos o que fazer, aqui o texto diz que na sua angústia eles clamaram, clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E aqui o texto dizendo que no versículo 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Ela é um aito que usa esses dois versículos, bem aí no livro Desejado de Todas as Nações, quando ela conta a história lá no desejado do Jesus acalma a tempestade. Só que Jesus, lá no relato, estava no barco. Jesus estava no barco. Quando Deus está no barco, que nós podemos ter certeza de que tudo vai terminar bem. Se Deus não estiver no barco, irmãos, pode ter certeza que Satanás vai fazer virem as tormentas, as ondas vão se elevar, o barco vai ficar a ponto de afundar, a ponto de capotar, como está aqui no texto. Mas se o grande capitão, se Jesus Cristo estiver no barco, o barco não vai, o barco não vai afundar. Eu tenho um livro lá em casa, Jornada Espiritual, o título desse livro, dessa grossura. Ele é católico. E o autor conta lá a história de uma irmã católica e vem alguém do mundo protestante criticá-la, dizendo assim, parece que o barco de Pedro está afundando. E a irmã católica simplesmente responda, não, embora existem ondas batendo no barco a ponto de afundar, mas o barco só está sendo sacudido, mas não afundará. Essa frase, de tudo nesse livro, eu só decorei essa frase, viu? O barco está sendo sacudido, jogando de um lado para outro, mas não afundará. E há momentos, irmãos, em que nós pensamos isso da nossa vida, é ou não é? Há momentos em que nós estamos tão fragilizados emocionalmente, fisicamente, em falta de tudo, espiritualmente, que a gente pensa que o barco vai afundar. mas se Jesus estiver no barco, o barco não afundará. Quantas crises nós temos aqui? Quatro. Problemas físicos, problemas mentais emocionais, problemas espirituais, e problemas profissionais. Em todos eles, clamaram ao Senhor, porque todos esses problemas causaram angústia, e na sua angústia, clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus respondeu a todos esses problemas. Para quantos problemas Deus é a solução, queridos irmãos? Para quantos? Todos. Os nossos problemas aqui podem ser diferentes. Para uns físicos, para outros emocionais, para outros espirituais, para uns dinheiro, para outros saúde, para outros incapacidade, eu não sei, para outros espiritualidade. Mas uma coisa eu digo com certeza aqui, começando por aquele que vos fala, não existe ninguém aqui, e nem fora daqui, que não tenha os seus problemas. Mas vamos fazer, como o povo de Deus fez no passado, vamos clamar. e aquele que não falhou, e atendeu a todas as crises, tornando o seu povo, seus filhos, vitoriosos em todas elas, que esse Deus também possa garantir a vitória para todos nós nesta manhã. Se você crê, diga amém. Se você crê aí na sua casa, diga amém também. e que você possa sair daqui fortalecido, dizendo que nem o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho, eu tenho credo. E não há o que, o hino diz o que, não há o que, não há o que temer. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. teremos mais um cântico agora, e na sequência, encerraremos com a oração final. Cada dia posso ver, Perceber em seu olhar, As pessoas tão vazias, Cheias de pesar, Vivem cada vez mais só, Morrem sem amor, No sorriso esconde a dor, Mas Jesus o vê, Busquem a Jesus, Busquem a Jesus, Quando o sonho se desfaz, Ele traz a paz, Busquem a Jesus, Busquem a Jesus, É preciso entender, Que Ele traz a paz, Sua luz, Jesus, me dá, Ele espera, Ele espera que eu vá, Ajudar a quem quiser, Ajudar a quem quiser, Nova vida encontrar, E a todo que vier, Sua paz, Sua paz buscar, Novo sol, Novo sol irá, Irá brilhar, Trevas nunca mais, Busquem a Jesus, Busquem a Jesus, Quando o sonho se desfaz Ele traz a paz Busquei a Jesus Busquei a Jesus É preciso entender É preciso aceitar Que Cristo traz sua paz Cristo traz sua paz Irmãos, estávamos com saudade Mas ainda não está bom Porque nós queremos ver a casa cheia novamente Queremos ver o povo de Deus de volta Aqui E que Deus possa nos dar coragem e força E que Deus possa usar as pessoas certas Para que essa pandemia possa ser vencida Como não poderemos estar à porta Para dar aquele abraço E dar aquele aperto Receba nosso abraço E nosso aperto antecipadamente O pastor Manuel Chave fez o que nós estamos fazendo Aí por onde a gente passa Eu, por mim, abraçaria vocês Eu tenho coragem Não sei se vocês têm coragem de me abraçar Eu tenho coragem de ir aí Agora só vocês De todas as formas eu vou sair Vou estalhar a porta Quem fizer parte dos 144 mil Vai lá e me abraça E quem fizer parte da grande multidão Pode passar de longe Eu estou com brincadeira Vocês sabem disso Nós, a igreja dos últimos dias Todos faremos parte Daqueles que estarão no mar de vidro E como disse o pastor Bolhou O importante é estar lá Mas receba o nosso abraço Tá bom? Senhor Deus, muito obrigado Por teu amor Por tuas bênçãos Muito obrigado Por teu cuidado paterno Ó Deus Todo-Poderoso Ó Deus Todo-Poderoso Muito obrigado por tua palavra Que nos alimenta Que nos ensina Que nos ajuda a confiar em ti Sabendo que o Senhor Deus É um Deus fiel Mesmo reconhecendo, Pai Santo Que os problemas estão aí Sejam eles físicos Psíquicos Emocionais Sentimentais Ó Deus Espirituais Os profissionais Ó Deus Todo-Poderoso Pessoas que não sabem o que fazer Que perderam todo o tino Que estão sem direção Mas como diz o profeta Isaías Ó tu que ouve as orações A ti virão todos os povos Que o Senhor possa ouvir nossas orações Nosso clamor Nosso grito E que o Senhor Que atendeu em todas as crises Venha atender mais uma vez Nessa crise, Pai Santo E se outras E mais outras E mais outras Aparecerem Se a nossa angústia Se tornar uma angústia Da qual nunca houve Desde que a nação Sobre a terra Mas que nós possamos ser Aqueles grandes vencedores Que venceram Por causa do sangue Do Cordeiro Que esse sangue Venha nos lavar Que esse sangue Venha nos purificar Que os teus anjos Possam ser enviados Para estar do nosso lado Para nos proteger E guardar Que o Senhor Possa garantir a saúde Dos seus filhos Dos seus servos Precisamos testemunhar Precisamos pregar De todas as formas Inclusive a certeza De um Deus que cuida E como diz a tua serva Ela é um haide Está chegando o momento Em que a humanidade Vai descobrir O quão O quão importante É depender Da segurança Que somente Deus pode dar E o teu povo Senhor Vai passar por Todas as crises E se tornará Mais que vencedores Em tudo Porque nós sabemos Em quem nós temos querido Ajuda-nos a confiar Aqueles que estão Sofrendo suas perdas Aqueles que estão Nas suas lutas Aqueles que estão Com suas enfermidades Aqueles que estão Com seu salário reduzido Aqueles que estão Pai Santo Sofrendo por causa Da dor física Quem sabe Espiritual Ou psicológica Aqueles que Perderam seus empregos Aqueles que estão Passando pelos mais difíceis As mais difíceis Situações em casa Problemas relacionais Oh Deus Que nós como teu povo Possamos agora Olhar para os céus E clamar Porque esse meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Oh Deus Deus ensina-nos A nos humilharmos Perante ti E buscar tua face Porque nós sabemos Que Deus nos ouvirá Sabemos que o Senhor Nos socorrerá Assim abençoe tua igreja E teu povo agora Ao sairmos Leva-nos em paz E abençoe também Senhor aqueles que estão Em casa Que fizeram da sua casa A sua igreja Que agora eles possam Também estar sendo Abençoados pelo Senhor E todos quantos Ainda ouvirão Esta mensagem E a lição Que foi estudada hoje E recapitulada Que sirva de pão E de bálsamo Para todos os corações Nos perdoe onde erramos E nos dê novidade de vida Que agradecemos tudo Em nome de Jesus Amém Amém